Vou me levantar, abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidá-lo pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso, glória Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado, pra quê? Diga forte, exaltando a Jesus Pra ter sua prece Liga a lanterna do telefone aí, liga aí, liga a lanterninha aí, vai, vai Liga a parcerna cantando bem forte, eu quero um pouquinho colorado lindo, vai Entra em minha casa, liga aí, vai Vem chegar comigo